E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo E hoje, não vai ter react Hoje, como a gente bateu a meta de 100 inscritos Hoje vai ser um vídeo igual aquele que eu fiz da meta de 50 inscritos Quando a gente bateu Vai ser um vídeo especial de agradecimento pra vocês E vou falar um pouco das minhas novas metas de novo Dos meus objetivos, eu vou falar um pouco também E do canal que eu quero atacar Eu falei que quando eu batesse a meta de 100 inscritos Eu ia postar o vídeo de eu reagindo a esse vídeo dele Só que como o mundo está incrível, eu não vou postar ainda Eu preciso de comprar algumas coisas Os meus objetivos pro canal, igual eu falei naquele vídeo que eu fiz Quando a gente bateu a meta de 50 inscritos É ajudar principalmente os canais menores a servir Igual, eu consegui nesse meio tempo de 50 a 100 inscritos Eu consegui ajudar alguns canais Bom, eu acredito que eu consegui ajudar Mesmo o meu canal sendo pequeno Eu meio que me inscrevi nos canais deles Eu acho que isso daí é uma boa ajuda E eu vou continuar reagindo a esses canais pequenos Porque eu acho que eles merecem Teve vários canais bons que eu reagi E eu vou continuar reagindo Meu outro objetivo, com certeza, é crescer Fazer o canal crescer E o meu outro objetivo Que eu, assim, talvez, sou um do O meu principal objetivo Pra eu ter feito o canal É reagir a um certo canal Que fala Assim, ele pode ter a opinião dele Mas cada um tem a sua Ele critica vários animes Ele gosta de um anime especial Mas ele critica vários Ele critica também os fãs de animes Ele critica os animes e os fãs de animes Ele criticou alguns Ele criticou a Dragon Ball, se eu não me engano, nesses dias E ele tá postando várias coisas, sabe? E criticando os fãs Eu nem assisti o vídeo que ele criticou a Dragon Ball Porque eu já sei o que ele ia falar E se eu visse o vídeo, ele ia ganhar visualização E é isso que ele quer Ele quer ganhar visualização Eu também quero, mas não dessa forma Não criticando o trabalho dos outros Mas Esse é um dos meus objetivos também Só que eu falei que eu ia reagir a esse canal Quando eu batesse a meta de 100 inscritos Mas não teve como Por causa dessa crise Então vou esperar mais um pouco Agora a gente tem uma nova meta Que é 150 inscritos Eu conto com a ajuda de todos vocês Algumas coisas aconteceram Nesse meio tempo de 50 a 100 inscritos Igual Eu conheci novos canais Novos canais Que são meio Alguns são meio pequenos Mas alguns são um pouco maiores E infelizmente o Caio saiu do canal Ele viu que a gente não tava conseguindo Calma a boca Não, pô Tipo o Lusquinha lá no Rio Lusquinha Lusquinha Aí a gente foi assim Tô pouco me encheu É uma coisa triste que eu falo Ah, tá Não, eu gostei Mas É Ah, até me esqueci Alguma coisa triste que aconteceu Não, então Deixa O quê? Mas eu vou substituir o Caio Não, você não pode E eu uma coisa aconteceu Uma coisa triste aconteceu Nesse meio tempo de 50 pra 100 inscritos O Caio infelizmente saiu do canal Ele viu que ele não tava conseguindo gravar vídeos A toda hora A todo momento Aí ele resolveu sair do canal E criou o próprio canal dele Mais pra frente eu divulgo o canal dele aqui Porque ele tá no começo também E é isso que eu queria falar Eu queria só agradecer a todos que se inscreveram Quem acompanha Que esses dias pra cá teve bastante visualização Meus vídeos Eu agradeço Vou continuar pondo meus objetivos em prática Vou continuar reagindo aos canais pequenos Não se preocupe Todos os vídeos que vocês pediram pra reagir Comentaram Pra reagir Pra eu reagir Vão sair Se não essa semana Na próxima Eu vou tentar acompanhar os canais maiores Porque eu tô meio que uma semana atrasado Meio que tô uma semana atrasado Na publicação dos outros canais Que eles publicam vídeos a toda hora Então eu não tô conseguindo acompanhar Mas eu vou tentar acompanhar E eu acho que foi isso Eu só peço Quem não se inscreveu no canal ainda Se inscreva Deixa o like aí E realmente eu queria agradecer Muito obrigado a todos E como eu Quando bateu 50 inscritos Eu não fiz um especial de 50 inscritos Eu ia fazer um Tente Não Rir Com um bosta que tem Moro aqui perto Mas eu vou tentar fazer Um especial de 100 inscritos Tente Não Rir também Eu vou chamar ele Se não sair essa semana Vai sair na próxima Se não sair na próxima Vai sair na outra próxima E se não sair na outra próxima Não vai sair nunca Eu acho que foi isso Quem não se inscreveu Se inscreva Por favor Se puder Pra ajudar Deixa o like E comentem aí Comentem aí Comentem aí quais vídeos vocês querem Que eu reajo Que eu vou deixar na Vou colocar na minha lista De reacts Ok Então foi isso Até o próximo Tchau Tchau Tchau